O papai ganhou o prêmio com a perda do reino. Aí chegou o papai dele, já tinha conversado que ia ser criador de cabra. Ganhou um prêmio literário, vamos dizer, de 60 mil contos. Aí disse, quantas cabra dá 60 mil contos? Disse lá atrás, 1970. Aí ele disse, dá 200 cabras. Aí o papai pegou esse livro aqui, botou 200 nomes e entregou para o pai dele e disse, encha-se livro de cabra. Chama-se Armarial e Livro de Linhagem das Cabras do Cariri e Paraibão. E desenhou o brasão da família dele, Dantas Vilar. No final, desenhou o da nossa família, do Suassuna. Certo? E agora eu vou pedir a Danta para você ler o termo de abertura. Aqui, termo de abertura. Nesta casa forte da Malhada Suassuna, é essa casa. Essa casa ali. A mais antiga das ainda existentes, na data da Carnaúba, pelos reis de Portugal e do Brasil, concedida a nossa família, resolvemos dar por oficialmente iniciada uma criação de cabras que nos ligassem às atividades seculares dos nossos antepassados e às tradições cabreiras e de pastoreio de países ásperos, pobres, altos e pedregosos, como o sertão do Cariri, Israel, a Grécia, Creta, a Sicília, o norte da África, as terras árabes e mongóis, a Península Ibérica. Com esta lembrança, dos reis que presidiram ao nascimento da nossa civilização do couro, pedimos a seus descendentes, sua Alteza Real, o Príncipe da Beira, Dom Duarte Pio de Bragança, que honrasse o termo de abertura deste livro com sua assinatura, a qual, não podendo ser aqui aposta, na data escolhida, vai adiante no papel ao qual acrescemos as nossas, como compromisso da empresa que, por nosso esforço e com a graça de Deus, há de prosperar. Casa Forte da Malha da Suassuna, em 3 de novembro de 1972. Aí tem a assinatura de meu pai, tem a assinatura de Zarian e tem a de Dom Duarte Pio de Bragança. O Príncipe é a gente de Portugal. O Príncipe visitou ele, por causa desse negócio dos países da língua portuguesa, né? Aí deixou um cartão com ele, aí pegou o cartão e... Tá aí. Bom, uma reação, né? O artista... O artista... Eu me chamo niedo rochas, Sou cozinheiro paraibano e os meus restaurantes estão situados em João Pessoa e Campina Grande, que é onde estamos agora. E o meu trabalho é tudo voltado para a valorização do entorno, desde o ingrediente, mas a gente linka tudo, a louça, os uniformes, as obras de artes. Então está tudo muito ligado à identidade paraibana. A gente procura sempre que tenham paraibanos envolvidos e que cada um, de certa forma, seja um paut para mostrar a sua arte. E mostrar que existe uma riqueza absurda dentro dessa cultura, dessas linhas, desse olhar do nordestino para os pássaros, por exemplo. A gente tem os pássaros de Sumé, de Bento de Sumé, que é um cara incrível que, na observação da natureza, ele tira do galho das árvores e constrói os passarinhos no que ele vê, no olhar dele, de cada espécie. E a cozinha é muito isso, é a gente observar o gestual do cara que estava agora na feira debulhando o feijão e entender que aquele gesto de debulhar e aquilo tudo vai finalizar a nossa cozinha de uma forma muito forte. O nosso restaurante Cozinha Hot já começou em João Pessoa e apareceu a oportunidade de a gente abrir em Capina Grande. Eu fiquei felizão porque a gente dá um passo a mais para dentro do Estado. E aí aqui encontra, assim, como está no centro do Estado, encontra ingredientes de várias localidades. Vem tanto do sertão como do litoral. Muito mais riqueza do que o que a gente tinha lá. Então o restaurante evolui e troca. A gente leva para lá também. A gente está chegando aqui na feira central de Capina Grande, que a gente vem buscar aqui o que é de mais raiz da Paraíba. Aqui a gente tem as variedades de rapadura. Rapadura batida, rapadura bruta. A batida é temperada e tem mais ar, então ela muda a coloração. E essa daqui é a bruta mesmo, o caldo, o sumo da cana puro. Tudo bem? Quanto é que está o feijão? Doze. Doze? Olha isso aqui. Eu chamo de feijão vivo. Aqui todo mundo conhece como feijão verde. Mas as pessoas confundiam. Obrigado. As pessoas confundiam um pouco o feijão verde como uma espécie de feijão. Na verdade é um Estado que ele está. Ele está vivo, fresco. Para ter uma ideia mais clara disso. Esse aqui é o feijão corujinha. E esse aqui é o feijão manteiguinha. Então são dois tipos de feijão verde. Então o que a gente faz? A vida inteira eu vi aquele feijão verde que a gente viu no mercado. Quando chegava na panela da casa da minha mãe, da casa da minha avó, ele estava marrom. E aí eu, criança, inquieto, o que é que tem para almoçar? E aí eles falavam, ah, tem feijão verde, tem arroz de leite, tem carne do sol. E eu abri a panela do feijão e o feijão era marrom. E eu perguntava, mas por que é feijão verde se ele está marrom? E rapidamente, na primeira vez que eu entrei na escola de gastronomia, que eu vi o branqueamento, eu falei, mas é isso que a gente precisa fazer para que aquele feijão não fique marrom. E o que é que fazia ele ficar marrom? O cozimento em excesso. Então oxidava e ele perdia muito dos nutrientes, muito do sabor. E aí a gente voltou para a cozinha, pegou o feijão. E para cozinhar ele por branqueamento, a gente precisa repetir inúmeras vezes o processo. Mas a gente vai equilibrando cocção e refrigeração. Então cozinha mais um pouco, refrigera. Mantenha o clorofila. Cozinha mais um pouco, refrigera. E aí a gente vai conseguindo, com essa repetição, chegar no núcleo do feijão, sem perder nenhuma característica. E ele é muito mais verde. Então assim, quando o cliente põe na boca aquele caldo, aquele caldo de porco super colagenoso, super intenso, com os grãos de feijão que vai explodir na boca, o frescor, a cor, o clorofila. Então é isso que a gente precisa que as pessoas entendam. Essa coisa de você fazer o local entender que o ingrediente que ele consome em casa está em um restaurante de forma diferente é um longo caminho. A gente precisa realmente entregar e explicar o que a gente quer daquilo ali. Então eu não quero jamais ferir o lado cultural e ancestral da entrega do que eu estou transformando. Mas eu quero mostrar uma possibilidade nova. Minha avó jamais cozinharia uma xixe com os espinhos, porque aqueles espinhos faziam mal. Tinha que raspar, tirar todo, deixar ele lisinho, partir, ferver. Depois de ferver, entrava na cocção do leite para fazer a machichada. Então tem todo um processo que é cultural dela, que eu criei uma ruptura. Então é isso que a gente quer. O sabor é igual ao que você lembra, mas a forma de apresentação, o jeito que foi entregue é diferente. Então vem a história do Armorial. O movimento Armorial é defendido por Ariano Suassuna, mas não só por ele. Um grupo de pensadores, estudiosos no comportamento humano, vem defender e proteger a cultura sem influência externa e enaltecer. É colocar que o popular é o mais rico que a gente tem. Então, a manteiga de garrafa hoje é a manteiga ghee, que está tão na moda, que não tem lactose e que a gente já usa... É igual quando a gente vai entrar agora no mercado de carne, vocês vão ver que dry age é... Aqui isso já faz há séculos. As carnes maturadas, salgadas e tal. É muito engraçado como cada região se comporta culturalmente no tratamento do consumo de carne, né? As carnes de salga, né? A salga era um método de manutenção, então tem vários cortes de carne que são salgados. Olha como ela está seca, olha a textura da carne é diferente. Por essa forma dela ficar pendurada, ela cria uma película externa que protege a umidade interna, mas ela muda esse sabor aqui. Esse aqui faz... 86 anos. 4 anos para 90. Está aqui, olha. Vendendo a carne de sol dele aí. Historicamente, a carne de sol, a salga é para poder segurar a carne fora da refrigeração. Então, é uma salga mais intensa. Aqui na parte dos grãos, a gente vai encontrar o xerém, que a gente faz a costela lá. Aqui, olha. Aqui é muito utilizado para o alimento da galinha, né? Então, para eles, isso aqui não é alimento humano. Não deveria estar em um restaurante como o meu, por exemplo. E aí, quando a gente colocou essa combinação da costela no bafo com o xerém, muitos clientes pediram para trocar pelo risoto. Aí eu ficava, tipo, muito estressado com isso, muito indignado, porque era meio que... Eu escutei uma frase muito forte, que é, tipo, você está ensinando ao seu povo a se alimentar da sua própria comida. Então, assim, é muito doido isso. A influência da globalização foi tão forte que as pessoas começaram a esquecer o que é nosso e começaram a consumir o do outro como substituição. E é um papel nosso continuar defendendo isso e mostrando que o xerém não precisa ser só o alimento da galinha. A gente pode se alimentar dele e é super rico em textura, sabor, nutrientes, entre outras bilhões de coisas. Quando eu comecei a ler sobre o movimento, eu identifiquei rapidamente a minha cozinha. Era o ingrediente popular, o feijão verde, o machixe, que muitas vezes não é valorizado. Pelo contrário, o machixe é considerado um mato. Segundo Dona Ana Rita Suassona, prima de Ariano Suassona, é o primeiro verde que aparece quando a chuva vem no sertão. Então, a primeira água que molha o roçado, o machixe é o mato que primeiro aparece. Então, ele tem em abundância. E tem essa triste comparação, esse triste comportamento das pessoas do que mais é abundante, menos é valorizado, de certo modo. E me identifiquei demais e falei, nossa, por que a gastronomia não está encada nesse manifesto, né? Que é o movimento armorial. Fui conversar com a família e fizemos um estudo e uma pesquisa. E em 2018, acho que finalzinho de 2017, para começo de 2018, a gente fez a introdução oficial da gastronomia no movimento armorial. E aí vem a história da fazenda Carnaúba, que é a fazenda dos queijos de cabra, da criação de cabra, que tem o melhor leite de cabra, com um TO de gordura, em termos de sabor. Impressionante. E eles começaram a produzir um queijo de cabra lá, que é um queijo completamente armorial. A fazenda tem um papel muito importante nessa introdução da gastronomia no movimento e na interferência na nossa cozinha. Desde a forma do cultivo do rebanho, a identidade deles sempre muito forte, firme e preservada. Até hoje é um queijo que não tem certificação, porque no Brasil ainda precisa, para certificar um queijo, ele não pode ser autoral. Ele tem que ter um link com o queijo francês. O queijo, como o vinho, tem geralmente, você pega, é associado a uma região. Uma região. Porque está sendo a geografia do lugar, as águas do lugar, o pasto do lugar, a forma de criar o animal. Quer dizer que vai fazer um rio com um rio bordô, aqui. Isso, que é da região de bordô. Você pega um queijo golda, queijo golda, um camembert. É da região do camembert. Aqui se faz outra coisa. A elite brasileira, ela ganha dinheiro para gastar em Miami. O primeiro lugar que eles vão é logo para Miami. Um lugar de mau gosto. Para mim é a capital do mau gosto, inclusive. Aí não, para mim é importante, é o Brasil, é dentro do Brasil. Para que eu vou virar as costas para ele? O que me interessa é estar dentro do Brasil, profundo. Ele não está aparente para todo mundo ver, não. Não, isso é a base do movimento armarial, né? A linha mestra é a cultura do povo brasileiro. Aí isso está formado por os ancestrais que aqui estavam, a chegada dos ibéricos, né? E com isso, os árabes também, e os negros, né? Na culinária não tinha nada específico, não. Assim, era um movimento de arte. Aí não tinha, mas aí com, de uma forma de expansão, teve esse movimento, do pessoal começar a ligar o que estava fazendo ao movimento armarial, porque é a base, né? O que é que os cães aceram comigo, né? Eu tenho um trabalho sobre isso, para desenvolver. A própria Palma Forrageira, que era vista como uma coisa pejorativa, hoje já tem um pessoal que trabalha ela, né? O Galmeiro Boveig trouxe para conviver com os ingleses. Quando os ingleses mataram ele e eliminaram a Palma virou comida de gado, né? E depois uma comida de seca, de desespero, comida brava, como eles chamavam, né? Eu vi, aqui na geração teoreana morria gente de fome. Eu já vi na minha geração, o pessoal invadindo, saqueando as feiras, mas morria de fome. Agora, vida em nutrição um pouco a cada dia, eu via, né? Meu pai, quando veio para cá, ele estava procurando quais as atividades, né? Produtivas para cá. Então, ele viu que na região excemiada, era na base da pecuária. Pecuária de luprofunção e também de pequenos animais, de médio, como a cava e a ovelha, né? E aí, junto com o ariano, eles começaram a sociedade aqui, para descobrir. E aí, eles foram logo perguntar aos institutos de pesquisa, às universidades, qual a raça de cava para trazer para cá. Acabou um animal menor, mais acessível ao povo, mas não criou, porque é o pensamento dessa fazenda aqui, né? Eu vou, então, é o pensamento armorial, né? Dos dois, de ariano e manelito. Meu pai e o pai dele. As cores, né? Estão relacionadas com isso, com essa estética. O gado e as cabras. A universidade e os técnicos disseram, não, as cabras que você criar no Nordeste não existem. É tudo SRD, que era sem raça definida. Você tem que comprar cabras importadas, que são produtivas e tal. E eles fizeram isso. Só que as cabras chegaram aqui, não se adaptaram, morriam. E aí, eles saíram descobrindo as cabras. Já eram cabras reconhecidas, associadas, inclusive, a regiões brasileiras, né? Então, o que o papai fez foi pegar essas cabras, afinar, fazia um trabalho até simplório de zootecnia. Pegava o bode, o cabrito, filho da cabra melhor de leite, e saia colocando no rebanho. Aí, com isso daí, saia de poucas gramas para a mesma produção das cabras importadas. Então, tem um material genético aqui em Itaperuá ou na toda a região Nordeste, que bastava só ser trabalhado. E as universidades, os centros de pesquisa estavam preferindo continuar importando do que não fazerem. Aí, essa ideia de fazer as cabras nordestinas, nativizadas daqui, num material produtivo e uma coisa estética que se alinha a um pensamento de produção racional numa região sem miaga a partir daqui. O papai queria que voltasse para cá. Minha avó foi-se embora em 1946 para Recife. E ele, quando começou a ganhar dinheiro com os direitos autorais do autocompadecido, ele enviava para o avô dele, Manoel Dantas Vilar. Com esse dinheiro, ele comprou uma terra para o dinheiro não desvalorizar. E aí, foi quando ele faleceu, em 1969. Aí, quando o Manoelito foi com essa história dizer que viu lá anotado o nome do meu pai com o valor, disse, Ariano, tem anotado lá o dinheiro e eu não tenho condições de pagar a você agora. Aí, o papai disse, esse dinheiro é dito e danto. Esse dinheiro é dito e danto. Eu não quero saber mais dele. Não quero... Aí, foi quando o Manoelito deu uma jogada, disse, essa casa aqui estava arruinada. Estava caindo. Aí, ele disse, ó, eu resolvi assumir mesmo a fazenda. eu vou ficar lá na Paraíba, eu moro lá. E o papai disse, rapaz, você vai fazer o que eu queria fazer e não tenho coragem. Aí, foi quando ele disse assim, então, eu vou derrubar aquela casa velha e vou aproveitar a estrela para cobrir o resto do curral que está... Manoelito deu a jogada, sabe? Aí, ele disse, não faça isso não, você é maluco, você vai derrubar a casa mais antiga do município. Aí, ele disse, então, ficou ela para você que eu vejo lá com dinheiro, ajeito a casa, bota o telhado nela e tudinho, deixa ela ficar para você. Aí, é a história dessa casa e a vinda... Isso simbolizou a vinda do meu pai para cá. Só que ele não morou aqui, assim, ele vinha para cá de temporada. Agora, eu morei e moro ainda, assim, eu vou e volto. Então, e ele tinha... Aqui era parado de... no ciclo do couro, a partir da Casa da Torre, na Bahia, eles adentraram o Brasil por dentro, vieram por dentro, não vieram pelo litoral, não. Fizeram uma linha reda na Bahia e subiram. E pegavam a estrada, serviam de... 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 de roda, os rios cheios e os secos. Os secos, eles botavam o gato dentro do... do leito e faziam de estrada. e essa casa aqui era um ponto de parada. Daí, o padre, ele adotava os ferros dos bois que passavam aqui. Ele adotava. Ele era os escritos do cotidiano, dos dinheiros e os ferros desenhados do lado. Papai copiou esse livro todinho e desse livro saiu esse. E aí, ele criou o alfabeto armorial. Que vai aqui, ó. Aqui, uma foto com ele com as cabras, Papai com as cabras. E esse livro, ele é numerado e assinado. Foram feitos 600. É o livro que eu mais gosto. A alimentação é real. Eu acho a forma mais explícita de se entender a cultura de um lugar. E é ali que você vai extrair o que você vai entender do todo. Do comportamento, da capacidade de produção ou da natureza. Tipo, no Nordeste, a inteligência do sertanejo na época da seca é uma coisa absurda. O cara preserva o alimento do animal até certo ponto que seria o xerém que é o alimento da galinha mas quando ele nota que não vai vir chuva que a terra não vai brotar ele come a galinha porque ela concorre com ele no alimento. Então assim, é muito forte isso mas é muito real e a gente não tem essa percepção assim de parar e pensar nossa a galinha que o cara está criando no terreiro dele vai concorrer com ele pelo mesmo alimento que é o xerém então ele precisa em certo momento comer a galinha para se alimentar e para que ela não coma o alimento que vai ser o futuro dele. São duas amostras do que o ser humano passa. Primeiro, privou, tirou do cara ele vai ser criativo e vai superar. Isso é uma coisa que o ser humano tem dentro da gente. E privação é uma coisa que o nordestino sertanejo entende super a falta d'água a falta de ingrediente a terra para ele trabalhar então ele tem criatividade e entendimento para desenvolver aquilo e respeitar a natureza e saber exatamente o lugar dele no mundo. E eu acho que falta isso para muita gente principalmente as pessoas dos grandes centros e das capitais que ficam meio perdidos qual é o lugar no mundo. Acho que isso é muito nosso. pedra de sal na boca dissolveu gota de olho chuva cinzento azul do céu